O que é o Romildo? O seu treinador é o Adãozinho e não tem joque, é inominado. Então o primeiro animal a desfilar é Amuleto. O segundo animal a desfilar é Mimosa Fire. Mimosa Fire representa a casa. Corre de 47 quilos. É de propriedade do disco e toda a parceria. Seu treinador é o Carlinhos e não tem joque, é inominado. Então está aí desfilando Mimosa Fire, é o número 2 do programa. Está aí desfilando um componente da parelha é Trovão. Trovão é de propriedade do Jardel e toda a parceria. Representa a cidade de Chuvisca. Seu proprietário, seu treinador é o Rodrigo e Jardel. Seu treinador é o Rodrigo e não tem joque, é inominado. Então está aí desfilando o cavalo Trovão. Em seguida, a sua parelha é Maravilha Negra. Maravilha Negra corre de 53 quilos. É de propriedade do Júnior e o Jardel. Seu treinador é o Coxa e não tem joque, é inominado. Então está aí desfilando Maravilha Negra. Então está aí Maravilha Negra e Trovão. É a parelha de número 4. Em seguida, está aí se apresentando é Bela Mis. Bela Mis representa a cidade de Santo Antônio da Patrulha. Bela Mis corre de 50 quilos. É de propriedade do Seu Domingos. Seu treinador é o Plínio e não tem joque, é inominado. Então está aí encerrando a apresentação com Bela Mis, representante de Santo Antônio da Patrulha. Seu treinador é o Seu Plínio e seu joque é o capacete da Bela Mis. Encerrando a apresentação com Bela Mis, logo mais à noite vão convidando para um jantar no pavilhão e o início das apostas. Desde já o nosso muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto